Ei! Ei! Eu sou artista! Ei! Tá me ouvindo aí? Tem alguém aí? Eu sou artista! Artista! Tem um palco aí? Ei! Tem um palco aí? Tem um palco! Ei! 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 Eu sou artista! Artista! Tem um palco aí? Tem um palco! Tão... Tô... Tô... Eu sou artista, meu. Eu quero tocar a moça. Dá licença, hein, meu? Faz ouvido aí, meu? Ô, meu, vamos ali, meu. Eu sou artista. Tem um palco aí, meu. Não palco? Não palco aí, meu. Não palco aí. E por falar em palhaço, você vai continuar fazendo música. Eu sou artista, meu. Ei, só que tá gostando aí, meu? E por falar em palhaço, você vai continuar fazendo música. E por falar em palhaço, você vai continuar fazendo música. Alô? Alô? Quem me ouve aí, meu? Eu sou artista. Eu sou artista, meu. Eu sou artista, meu. Eu sou artista, meu. Artista não tá me ouvindo, não. Ei, alguém vem aí. Tem alguém aí, o palco? Tem alguém? Música Ei, ei, o sono tá saindo, o sono tá saindo, meu Meu, o tempo tá ali, meu Tão pouco de produção aí, não, meu O pouco de ninguém esse negócio aqui Ei, meu, ei, meu, não adianta só viter os pássaros Tudo bem o simpler acorda aqui том spir Falou som... Falou som os dois Ejei som i oi 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 desliga a música eu me vou pegar o desliga a música Posso voltar por cima dessa música aqui, hein, meu? Posso voltar por cima dessa música aqui? Eu não vou desligar esse negócio aí, meu. Desligou!